Olá pessoal, vamos a um joguinho de Phasmo, vamos jogar em Sunny Metal Restricted, fazer um vocês investigam, desculpem, semana passada eu fiquei 3 dias sem o meu computador, caso vocês não tenham visto os vídeos que eu coloquei do Conrad Stevenson essa semana, que aliás é outra coisa que eu queria comentar, ok, Gary Clark. Aproveitando que eu mencionei o Conrad Stevenson, é um jogo que eu já tenho há mais de um ano, só que eu não conseguia fazer ele rodar, porque ele tinha um conflito com a minha placa de vídeo, eu já tinha conversado com o Dev no Discord do jogo, primeira vez que eu tentei rodar e não consegui fazer funcionar, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 não sei o que, ah, ele falou, ah, infelizmente eu não vou poder fazer nada, porque é um problema, um conflito com a placa de vídeo aí e tal, não vai funcionar com a tua placa de vídeo, então tá bom. E aí eu deixei encostado por um bom tempo, como eu tive que colocar a placa de vídeo agora, é, eu tentei de novo e aí rodou, não tinha mencionado antes, porque eu não tinha previsão de quando eu ia mudar a placa de vídeo, esse tipo de coisa, tá? O problema que eu tive ainda foi devido à consequência do problema que eu tive no mês passado com um computador, teve uma sobretensão, teve algumas quedas de energia e numa dessas veio com força adicional, deu uma sobretensão e isso tinha danificado o meu computador, eu tinha trocado ali algumas peças e tal, mas de resto continuava a mesma coisa, e aí o HD parou de funcionar essa semana, e parou na pior hora possível, aí teve um outro conca-tempo, ah, eu peguei com o computador de volta na quinta, ah, aí teve um outro conca-tempo, eu tive que mais uma vez, ah, mandar arrumar, problema com a fonte, e aí eu só consegui pegar o computador de vez na sexta-feira, então eu fiquei quarta, quinta e sexta praticamente sem o computador, e... não vamos descer hoje, pelo visto ok e aí essas foram as minhas desventuras aí, depois disso eu tive que garantir que eu tava com todos os softwares instalados bonitinho, ah, as configurações estavam todas certas e tal, por isso eu não fiz nenhum vídeo de Phantasy Star, nem nada depois que eu fiz isso, porque tava ocupado... Phantasy Star eu gosto de gravar pelo menos coisa de uma hora... e eu não sabia se eu ia ter tempo de fazer isso até o domingo, aí eu falei, quer saber? melhor não prometer algo que eu não sei se eu vou conseguir fazer... é, não posso dizer que nem, só contigo no mundo... é, não posso dizer que nem, só contigo no mundo... eu provavelmente vou ter que verificar tudo de novo, é que eu acho que o fantasma não tá por perto, mas eu provavelmente vou ter que verificar tudo de novo, porque... é... eu tô conversando com vocês, não tô prestando tanta atenção quanto eu deveria... vocês investigam, vocês sabem como é que é... eu vou tentar ficar de boca calada sobre as evidências... pra vocês investigarem junto comigo, né... e aí no final a gente... tenta descobrir o que que é... onde... ou eu vou passar vergonha, ou... eu acerto... felizmente a maioria das vezes eu acerto, mas de vez em quando eu passo uma vergonha... enfim... enfim... Tôings... 1 0 0 30 30 Eu estou meio desconfiado porque a gente não está vendo nada. Na descrição vai ter os links do vídeo. No Discord, no Facebook do canal, são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo. Se vocês quiserem falar comigo de qualquer coisa, quiserem jogar comigo, qualquer coisa assim, ou tiverem pressa na resposta. Os comentários de YouTube eu vejo coisa de uma vez por dia, quando eu posto os vídeos. Se der azar, eu posso demorar algum tempo para responder no YouTube, porque eu posso já ter visto aquele dia, ou já ter deixado o vídeo agendado, enfim. Então, não é certeza que eu vou responder muito rápido no YouTube. Discord e Facebook eu tenho tendência a responder mais rápido. Discórdia ali para todos. IMF. Eu não sei porque eu peguei o termômetro, o IMF é mais eficiente de início. Na descrição também tem uma tabela onde vocês podem marcar as evidências e os comportamentos secundários do fantasma. Se alguém tiver dificuldade com o inglês, joga o link da tabela no Google Tradutor, pede para traduzir português e vocês vão ter uma tradução razoável da tabela. Então, vamos lá. Não lembro se eu chequei na parte de cima ali. Eu estou checando na parte de cima porque já aconteceu de em alguns mapas o fantasma de Agostiorbi mais alto do que deveria ser possível. E aí eu não vi. Me refiro a... Em Camp Woodwinds, naquelas tendas brancas onde tem os utensílios de cozinha e por aí vai. Naquela área ali. Eu já peguei a Agostiorbi aonde deveria ser o teto. As Agostiorbi não deveriam aparecer ali. O Fasmo tinha uns problemas com isso. Um tempo atrás que as Agostiorbi apareciam em locais onde não deveriam e eu acho que isso voltou. Que não seja um problema só de Woodwinds. Então, eu tenho procurado sempre olhar de mais de um ângulo. Tenho procurado olhar em locais onde normalmente não deveria ter Ghost Orb. E mesmo assim, de vez em quando, alguma Ghost Orb me escapa. Recentemente, teve uma take que a gente pegou num jogo aqui que eu não vi Agostiorbi, por isso eu não sabia que era take. E por isso eu fiquei entre dois fantasmas que não deveriam ser possíveis com Agostiorbi. E por isso eu tenho que ver com Agostiorbi. O próximo vídeo no canal deve ser o Ghost Hunter Inc, Ghost Hunter Inc, não, Ghost Exorcismo Inc, desculpa. Às vezes eu ainda penso que é Ghost Hunter porque era o nome original do jogo, eles tiveram que mudar porque teve um problema por causa daquela série de TV a cabo Ghost Hunters lá que eles resolveram criar caso dizendo que era marca registrada e não sei o que e bababá, bababá. Provavelmente estão querendo ganhar algum dinheiro com o coitado do Dev, eu não acho que, mesmo as duas coisas sendo relacionadas a fantasma, ninguém ia confundir o jogo com a série ou achar que os dois tinham qualquer relação, mas tudo bem. Eles estão no direito de reclamar dizendo que o nome pertence a eles, eles registraram a marca. Eu só acho que... As vezes as pessoas são meio exageradas. Mas a tal série, eu acho que ela já tá no fim do fim, sabe? E eles estão meio desesperados pra conseguir qualquer atenção que eles conseguirem. Pô, eu não tô vendo nenhum sinal de... A primeira interação que a gente teve foi agora. A gente já sabe que não pode ser o Oni. Ah, lembrei. A gente, vem. O que é isso? Eu acabei mudando o teclado também nesse meio tempo, porque o meu teclado já tava sumindo as letrinhas ali, ele funcionava bem, ainda tem ele aqui guardado, se eu precisar eu volto ao ano. Mas as letrinhas dele, as letrinhas dele já estavam, algumas delas sumindo devido ao uso. Eu falei, tem que criar problema na cara e comprar logo um teclado novo. Eu comprei um ergonômico, então eu, apesar de ser melhor por ser ergonômico, a posição das teclas é ligeiramente diferente, então eu posso me atrapalhar de vez em quando. Mas isso é só questão de costume. Então eu tô avisando porque... Pode acontecer de eu dar umas atrapalhadas aqui e ali, o que vai ser mais claro no Ghost Exorcism Inc. Eu tirei o Muni da lista, porque como vocês sabem, a gente teve ali várias vezes seguidas o Airball Event, que eu chamo de comercial de pasta de dente, ou comercial da Folgate. Porque nos comerciais antigos de pasta de dente, sempre tinha aquilo no final do comercial. Eu acho que tá numa dessas duas salas, viu? Eu não cheguei a reparar. E da onde veio o... o fantasma naquele evento? Eu tô limpando a sala de coisas enquanto eu vou buscar um experimento, porque... Eu não sei exatamente aonde o fantasma está. E... Eu acho que é naquela sala, ou nas proximidades ali. E quanto menos objetos na sala, maior a chance de interação com o livro que a gente vai colocar lá. O que eu podia fazer, eu já fiz... A última coisa que a gente vai levar lá vai ser o termômetro, ironicamente. Eu ainda não estou colocando de qualquer forma estratégica as coisas ali. Estão levando os objetos... Estão levando os objetos... Um importante que padres vocês viveram lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não dão certo Enfim Ok Deixa eu marcar aqui as evidências Porque eu já tenho duas E eu esqueci de abrir a minha tabelinha aqui A lista para mim diz que podem ser três fantasmas Dos três fantasmas que a lista aponta para mim Tem um que eu tenho certeza que já não pode ser Então estamos entre dois Um deles é meio chatinho Acho que não podia ser de qualquer jeito Acho que também não pode ser de qualquer jeito Não pode ser Vamos tentar aqui Eu gosto sempre de checar os dois lados da porta Só para ter certeza Também checar a interruptora é uma boa Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui Eu já sei qual é a fantasma Eu já imaginava Porque das duas possibilidades Tinha uma que já estava Meio que descartada Então Are you here? Are you near? Are you four? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Ainda nada. 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 Essa semana eu ameacei dar uma gripada, mas passou rápido. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema, mas se eu por um acaso ficar sem guai, eu aviso vocês, tá? Você está aqui? Você está perto? Você está bem? Você está amizade? Você está jovem? Você está velho? Onde você está? Você está aqui? Você está perto? Você está perto? Você está amizade? Você está jovem? Você está velho? Você está velho? Você está aqui? Você está perto? Você está amizade? Eu não precisava fazer isso porque a gente já pegou a Ghostwriting aqui, mas... Sei lá, vi, sabe? Espera aí. Eu vou desmarcar as coisas que eu marquei como negativas. Essas duas eu tenho certeza que é o caso. É, só pode ser uma coisa, mas a gente vai checar. A gente vai ter certeza que é um corpo que faz o corpo que faz. É um corpo que faz o corpo que faz. É um corpo que faz. Sim, passo para o corpo que faz. Sim, passo para o corpo. Ibama, gente vai ter medo. As poeirinhas caindo do teto não são Ghost Orbe. Ironicamente, esse é o tipo de coisa que leva na vida real a qualquer pessoa gravando um vídeo a dizer que é a suposta Ghost Orbe. E são esses pequenos objetos que atravessam a tela e refletem a luz. Eles podem ser poeira, como aqui é o caso, pequenas partículas de alguma coisa. Podem ser insetos passando rapidamente pela tela, voando. Enfim... 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 E a gente sabe que são partículas de coelho Porque elas estão sempre caindo Elas não fazem nenhum outro tipo de movimento E não é o que normalmente a gente identifica Como as gostosas E aí 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 Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Are you here? Are you near? Are you close? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you fast? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you fast? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you fast? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you fast? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Bom, nós temos um problema aqui, gente. O único fantasma que pode ser, pelo que eu tenho aqui, não quer responder na splitbox. Eu vou marcar, pelo que é a única opção que eu tenho, e a gente vai tentar resolver o caso assim, tá? Ah, aqui vocês podem ver claramente que ele escreveu. A gente logo no começo pegou um IMF-5. A gente não teve temperatura negativa em momento algum. E aí E aí E aí Vamos lá? Eu tenho quase certeza que esse é o resultado, mas pode ter dado problema com alguma evidência, como a gente já viu acontecer algumas vezes com uma outra coisa. E vamos lá, o que a gente sabe e o que a gente não sabe? A gente não teve Ultravioleta, a gente não teve Freezing Temps, a gente teve Ghostwriting, a gente teve IMF-5, isso já deixa o espírito como a única opção. Ghost Orb não ia fazer diferença nenhuma e a gente não teve. Spirit Box teria que ser a Spirit Box para ser o espírito. E o Dots a gente não teve. Poderia ser, um Dots pode, mas aí elimina a única opção que a gente teve. Então não pode ser Dots. O resto foi bem claro. Ele mexeu várias vezes na porta, a gente não pegou digital nenhuma das vezes. O interruptor de luz também não tinha digital. A gente não pegou Freezing Temps nenhuma vez. A baforada gélida é porque eu coloquei a temperatura do clima nevado. Então a gente vai ter esse tipo de coisa. Onde todo lugar vai estar com a baforada e é proposital porque as primeiras vezes que eu joguei, depois que eles modificaram a baforada gélida, estava fácil demais identificar a sala do fantasma porque a sala do fantasma sempre ia estar mais gelada. E aí, assim que você visse a baforada, você sabia que era a sala do fantasma, independente de ser Freezing ou não. Então, é por isso que eu tenho jogado sempre com o clima nevado, para dificultar um pouquinho mais. É isso aí, gente. Eu estou apostando no espírito porque, apesar de que ele não falou com a gente em momento algum, é a única opção que ficou para mim. Tá certo? Às vezes a gente sempre... Às vezes a gente tem que tirar uma... Confiar no... Na exclusão. Quando o fantasma não quer dar alguma evidência. Eu ganhei algum achievement aqui. Spirit, acertamos. Eu tinha tirado o óculos do rosto, era alguma coisa com espírito. Não sei se vocês ouviram o... Barulhinho do meu óculos batendo aqui na mesa. E como eu estava assim, eu tive que chegar mais perto para ver. Enfim. Espero que vocês tenham se divertido. O Fasmo não vai ficar esquecido. Eu tenho me divertido um pouco com o Conrad Stevenson. Porque eu gosto desse aspecto investigativo e ele foca nisso. Então eu, por enquanto, vou estar colocando ele na rotação. Talvez dê um pouco de ênfase nele. À medida que eu... É... É brinquedo novo, né? Criança com brinquedo novo, já viu. Então... Eu devo alternar entre o Fasmo, o Ghost Exorcism e o Conrad. Pelo menos por enquanto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês me acharam insuportável, deixem um dislike. Se vocês acertaram, comentem aí. Se vocês acharam que é outra coisa, também podem comentar. A gente vê aí o que dá para conversar a respeito. Se alguém está com alguma dúvida com relação a alguma evidência, alguma coisa assim. Fala que eu explico na medida do que eu sei. Por algum motivo, o fantasma simplesmente não quis usar a Spirit Box. Deveria ter... A gente deveria ter tido alguma coisa. Porque a Spirit Box ficou bastante tempo. Eu estimulei ele bastante com a Spirit Box. Simplesmente não quis cooperar. Tá certo? Bom... Se vocês gostaram e querem ver mais, cliquem em se inscrever no canal e cliquem nas notificações. Se vocês me acharam insuportável, compartilhem para torturar seus amiguinhos. Se vocês gostaram do vídeo, também compartilhem para os seus amiguinhos se divertirem com isso. De qualquer forma... Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito disso aqui. Tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. E... Até mais. Tchau. Tchau.